Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus ó terra inteira. Cantai e bem dizei Seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Dia após dia anunciai Sua salvação, manifestai a Sua glória entre as nações. E entre os povos do universo, seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. O céu se rejubile e exulte a terra, aplaude o mar como que vive em Suas águas. Os campos com seus frutos rejubile e exultem as florestas e as matas. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor.